O que é um bioma? Oi, tudo bem? Que tal? Hoje nossa aula é interessante. Nós vamos falar sobre os biomas. O que é um bioma? Um bioma é um conjunto de ecossistemas, um conjunto de comunidades que tem mais ou menos a mesma afinidade. Então nós temos o talassociclo, que é o ambiente do mar, dos oceanos. Temos o epinociclo, que é o ambiente onde estão os desertos, os biomas terrestres, onde estão as florestas, enfim. E os biomas brasileiros, que também fazem parte dos biomas terrestres, que são os epinociclos. E ainda temos um outro ambiente aquático, que são os liminociclos, os biomas onde se encontram os rios, os lagos, etc. Então é por esse mundo maravilhoso que nós vamos hoje progredir na nossa aula, cheio de exemplos, cheio de imagens muito bonitas. Iniciando com os talassociclos. Mas antes, vamos ver uma entrevista com um biólogo, que é um grande entendedor do assunto. Olha, para que alguém realmente queira ter alguma intimidade, conhecer razoavelmente bem o ambiente marinho, é importante que ele saiba que ele está entrando, provavelmente, na maior área da superfície terrestre. Os oceanos, eles compreendem aproximadamente 72% da superfície terrestre. Isso quer dizer que a parte imersa da Terra, ou seja, os continentes, eles ocupam mais ou menos 20% a 30%. Ou seja, o oceano é grande. Além disso, é importante saber que o oceano é profundo. A profundidade média dos oceanos é de 4 mil metros. Não é aquela profundidade rasa de quem vai para a praia e caminha na beira do mar, não. Isso aí é uma porção ínfima em relação à grande profundidade que os oceanos, na verdade, têm. Então, esse é o primeiro aspecto importante que precisa se ter em mente para conhecer bem. Então, só para conhecer bem, você precisa entrar de navio no oceano para você ter uma ideia da vastidão desse ambiente. Outros aspectos importantes que a pessoa precisa conhecer bastante são características físicas e químicas básicas que ocorrem nos mares. As características físicas são principalmente associadas à temperatura. Há diferentes temperaturas ao redor dos diferentes oceanos do mundo. E isso também limita a distribuição dos organismos marinhos. Além disso, o mar tem uma série de propriedades químicas, uma série de substâncias que estão dissolvidas nele. Por exemplo, compostos de nitrogênio, de fósforo. E, na verdade, praticamente quase toda a tabela periódica você encontra lá. Uma das características químicas mais importantes dos oceanos é a salinidade, ou seja, a quantidade de sal dissolvido na água. Então, a quantidade de sal dissolvido na água, mais os outros elementos, as outras substâncias que estão na água, elas também vão determinar a distribuição e o crescimento dos organismos nos diferentes mares do mundo. Perfeito? Uma vez sabendo isso, você pode, então, agora comentar sobre os organismos. Basicamente, a comunidade marinha, comentando em grosso modo, sem querer dividir os diferentes ambientes marinhos que você tem ao redor do mundo, ela pode ser dividida na comunidade do plâncton, que é aquela comunidade que vive suspensa na coluna de água, e que vai ao sabor das correntes marinhas. Essa comunidade é composta pelos organismos que fazem fotossíntese, que são as microalgas, são os organismos, digamos, mais importantes numa teia trófica marinha. Por quê? Porque é ali que começa tudo. Eles fazem fotossíntese a partir de moléculas simples com a ajuda de luz e crescem muito rapidamente. Bom, aí, a outra comunidade do planto, que é o zooplanto, ela vai se alimentar desses organismos microscópicos, que são as microalgas marinhas. E, com isso, você tem organismos maiores que se alimentam do zooplanto e do fitoplanto. E, assim, a coisa vai até que você chega nos peixes maiores, ou até mesmo nos mamíferos marinhos, que se alimentam dos outros organismos que compõem essa teia trófica marinha. Certo? Bem, além da comunidade planktônica, nós também temos o que nós chamamos de ubentus marinho, a comunidade bentônica. Essa comunidade bentônica é toda a comunidade de organismos, indiferentemente de ser animais ou vegetais, que vive associada a um substrato. Ou seja, é importante que ele esteja ou fixo a um substrato qualquer, por exemplo, o fundo da areia da praia, um costão rochoso, etc. Ou, então, que ele se movimente, mas que esteja sempre associado ao fundo. Por exemplo, uma raia, ou um tubarão que prefere ficar sempre no substrato, ou um caranguejo, um camarão, um siri, que está sempre associado a um substrato. Essa comunidade também tem um papel importante, especialmente porque ela pode ser muito rica e muito diversificada em vários ambientes marinhos. E, além disso, pode ser aproveitada como um recurso comercial. Além, então, das comunidades planktônicas e bentônicas, nós também temos a comunidade do nécton, ou a comunidade nectônica. É aquela comunidade de organismos que está na coluna de água, se deslocando livremente pela coluna de água. Por exemplo, um peixe, uma sardinha, uma pescada, mesmo uma baleia, são comunidades, são organismos que compõem essa comunidade que nós chamamos do nécton. Resumindo, você tem o plâncton, o nécton e o bentos. E assim você pode começar a querer conhecer um pouco mais sobre os organismos que ocorrem lá. As características de um ambiente de talassocico. O mar ou os oceanos são ambientes salubres, ou seja, ricos em sais. E isso os caracteriza como sendo hipertônicos em relação aos seres vivos. O que é que eu estou querendo dizer? Que a maioria dos seres vivos que habitam o mar, eles são hipotônicos, mas eles conseguem desenvolver na evolução artifícios para mais ou menos igualar suas concentrações orgânicas com a do mar. E dessa forma, a vida marinha conseguiu sobreviver nesse ambiente. Não te esqueça disso. Uma outra característica é que a luminosidade e a pressão variam de acordo com a profundidade. Então o que é que você tem? Você tem um ambiente bastante iluminado na lâmina da água e conforme vai aprofundando, até cerca de 200 metros mais ou menos, a luz já praticamente sumiu. E quando a luz some, a temperatura também vai se tornando mais baixa. E aí o ambiente vai se tornando bastante gelado. E conforme nós também vamos aprofundando no mar, a pressão vai aumentando consideravelmente. Mas eu posso dizer, mesmo sem luz e com pressões muito altas, ainda assim existe vida até cerca de 4, 5 mil metros de profundidade. Mas os oceanos não acabam aí a 4, 5 mil metros. Existem regiões abissais, abismos verdadeiramente, que chegam a cerca de 11 mil metros, ou seja, 11 quilômetros de profundidade. Ali ninguém nunca foi, ninguém nunca viu. Quanto à divisão dos seres vivos no ambiente marinho, existem três classificações. O plâncton, o nengton e o benton. O plâncton, o nome já está falando, planos, né? Eles planam na água, eles flutuam na água, são seres microscópicos, tanto algas quanto animais são chamados de microscópicos. As algas microscópicas compõem o fitoplâncton, os animais microscópicos compõem o zooplâncton, e os dois, então, compõem o plâncton. Esses animais vivem na superfície da água, eles boiando na água, variam da lâmina da água até cerca de 50, 60 metros de profundidade. Esses animais são responsáveis, esse plâncton, perdão, são responsáveis por toda a sobrevivência de uma teia ou uma cadeia alimentar. A baleia, que é grandona, ou um outro animal, um outro peixe, todos eles se alimentam inicialmente do plâncton, mesmo que um carnívoro se alimente de um grande peixe, mas esse peixe se alimentou de outro, de outro, de outro, até que chegar no plâncton. Então, se o plâncton sumir, a vida no mar também vai junto. E o plâncton também é um dos principais responsáveis pela produção do gás oxigênio que existe na atmosfera. Já o nankton, o nome também já diz, né? Nankton, nada, né? Estão nadando. É o caso do tubarão, da baleia, do golfinho, dos peixes de um modo geral. Esses animais ficam entre a lâmina da água e o fundo, até onde a vida pode ser suportável. Eles são animais que vencem as correntezas, né? Eles estão nadando para lá e para cá. E o benton seriam os animais que ficam no fundo, caminhando ou presos ao fundo. É o caso das ostras, é o caso do mexilhão, é o caso, enfim, dos recifes de corais, de um modo geral, que estão lá com seus pólipos, né? Presos no fundo, no fundo do mar. Então, nós temos o plâncton, o nankton e o benton, incluindo aí toda a forma biológica possível no mar. O ambiente aquático pode ser dividido em algumas regiões ou zonas. Essas divisões se baseiam de acordo com a luminosidade, de acordo com a profundidade, existem classificações de acordo com a pressão, etc. Vamos levar em consideração luminosidade e profundidade. Nós temos uma região chamada de zona ou região litorânea, que é a região de marés, que se compõe por seres vivos diversos, de animais a vegetais. É onde ficam, por exemplo, as gaivotas, onde ficam os caranguejos, enfim, esse tipo de seres vivos. Temos a zona ou região pelágica, que começa no final da região litorânea e vai até o alto mar, o mar adentro. A região pelágica ou nerítica, também pode ser chamada, é uma região onde acontece a navegação, é o alto mar, né? Que a gente vê aí nos filmes, enfim. Essa zona pelágica ou nerítica varia de 0 até 200 metros de profundidade. Também é bastante rica em necton, né? Peixes, enfim. Tem a região abissal, que fica no fundo. A região abissal é uma classificação contra luminosidade e profundidade. Por isso, a região abissal também pode ser chamada de zona ou região profunda. varia mais ou menos de 1.000 metros de profundidade até o fundo oceânico. Existe uma zona muito importante, que é a plataforma continental. A plataforma continental, ela circunda todos os continentes. E ela vai da zona litorânea até uma região chamada de talude continental, que é um grande declive que acontece, onde já vai começar daqui a pouco a região abissal. Então, a plataforma continental é uma área de transição, ou que está apoiando os continentes. Então, a plataforma continental fica entre a zona litorânea e depois fica a zona pelágica. Então, tu tem a zona pelágica, a zona litorânea, e rodeando toda a zona litorânea, mais o talude, tu tem a plataforma continental. Muito importante para a economia do planeta, porque lá onde ficam os portos, é lá onde ficam os recifes de corais, ela é uma fonte grande, pesqueira. Enfim, a plataforma continental é onde estão as nossas praias. Tudo que acontece de mais importante está na plataforma continental. Podemos ainda classificar as zonas oceânicas quanto à luminosidade. Eu posso dizer, então, que a região onde tem luz é a região fótica, que vai da lâmina d'água até cerca de 100 a 200 metros. Depois temos a região disfótica, que vai de 200 metros até aproximadamente 400, 500 metros. Aí a luz já praticamente não entra e já existe uma temperatura muito baixa. E, por final, a região afótica, ou zona afótica, sem luz, que também é chamada de abissal, e aí vai até onde o fundo do mar existir. Tudo bem? Resumindo, zona pelágica, alto mar. Região litorânea, onde fica a praia. Plataforma continental, circunda todos os continentes. Região profunda, onde é o fundo oceânico. E as regiões podem variar de acordo com a luminosidade. Vamos agora falar dos liminociclos, que incluem todos os ambientes de água doce, como os rios e os lagos. São os liminociclos que fornecem a água potável, né? Ou seja, a fonte de água para lavar, para beber, para, enfim, para ser usado pela humanidade. Vamos começar falando dos ambientes lóticos. O liminociclo lótico é aquele que envolve os de água corrente, os rios, os riachos, os arroios, enfim, todos os que têm a incorrenteza, onde, por exemplo, no Brasil se destaca o rio Amazonas, né? E lá fora o rio Nilo. Esses ambientes, característicamente, se apresentam com correntezas grandes, ou seja, muito fortes, ou correntezas mais lentas, onde a oxigenação é grande e a sedimentação é pequena. Os animais e os vegetais comuns nesses ambientes são vegetais e animais que, ora, estão dentro da água, agora estão fora, como os anfíbios, por exemplo. E muitos peixes de diversos tamanhos, onde um dos mais importantes dos rios é o Lúcio, um peixe muito grande. No Brasil se destaca o Pirarucu, peixe da Amazônia, né? Muito grande, muito bonito, muito colorido. E peixinhos pequenos, lambarins, traíras, etc. Também existem moluscos, entre eles os caracóis, entre outros. Já os ambientes lênticos, são os ambientes de água parada, como as lagoas, os lagos, os charcos, os açudes, né? Quem tem fazenda, ou quem já andou numa fazenda, já deve ter visto um açude, onde o gado vai lá tomar água. Reparem, esse ambiente é um ambiente onde, no máximo, sofre a influência de uma brisa. Esse ambiente tem, então, pouca oxigenação e bastante sedimentação. Contrário dos outros, dos ambientes de rio, né? Que tem um ambiente revolto. Esse ambiente se destaca, ou seja, existe um maior equilíbrio, então se destaca pela grande quantidade de invertebrados. Temos ali muitos vermes, muitos moluscos, mas também muitos peixes, né? A traíra, a piabinha, né? Não sei como é que é conhecido em cada região que está me ouvindo, mas a piabinha é o lambari, né? Bastante algas e junco. O junco, aquele mato da beira do lago, da beira do açude. Tudo bem? Esses ambientes sofrem, os ambientes lênticos, sofrem bastante a influência das temperaturas. A tal ponto de, a temperatura muito baixa pode congelar um lago, ou temperatura muito alta faz com que ele evapore rápido. E o lago, ele pode então desaparecer, pode sumir com a evaporação, em tempos de seca. Vamos agora falar dos epinociclos. Os biomas terrestres variam de acordo com a cobertura vegetal. Então você tem num extremo o bioma deserto, com rara cobertura vegetal, e no outro extremo, os biomas tropicais, como a floresta amazônica, por exemplo, onde tem uma cobertura maciça de vegetais. O primeiro bioma que nós vamos falar são as tundras. As tundras se localizam basicamente na região do Polo Norte. Elas sofrem influência do Polo Norte. É o primeiro dos ecossistemas terrestres. A tundra, por estar próximo ao Polo, sofre bastante influência dele. Então, é um ambiente de clima muito frio, muito úmido, muita neve, e por isso o solo, grande parte do tempo, está congelado. Por isso, uma flora especializada nessas condições climáticas é necessário haver. No caso, gramíneas, musgos, líquens, são os principais vegetais ou grupos que realizam fotossíntese nessa região. E quem adora esse tipo de alimento? A fauna, como por exemplo, os alces e o boi almiscarado. Esse boi almiscarado é tipo um bisão, tipo um touro com bastante pelo, e ele suporta grandes geadas, grandes temporais de neve. É um animal bastante resistente, assim como o alce. Está tranquilo então? Muito frio, muita neve, muita influência do Polo Norte, animais especializados, vegetais especializados, descaracteriza a tundra. Se você quiser localizar a tundra, é só ver aqui no meu mundão, olha só, eu sou o dono do mundo. Vejam aqui, vou botar aqui o Brasil para ficar melhor localizado. Está aqui o Brasil, América Central, América do Norte. E aqui, temos o Polo Norte, e ele já vai sofrer, vai realizar uma influência sobre a camada vegetal que o circunda. É nessa região aqui, onde estou apontando, que fica então a região de tundra. E mais descendo um pouquinho, vai se localizar o próximo bioma que nós vamos ver, que são as taigas. É também chamada de floresta de coníferas, por quê? É basicamente composto de pinheiros, diversas espécies de pinheiros, de gimnospermas. Esses ambientes ainda sofrem bastante influência dos polos ou da tundra. Então, é um ambiente também de muito frio, ambiente bastante úmido, tem muita neve. Porém, o clima, por ser um pouquinho, eu disse um pouquinho ameno em relação às tundras, permite com que grandes árvores consigam crescer e se desenvolver. São os primeiros grandes vegetais que vão surgir, são as taigas. Tirei um galinho de um pinheiro, aqui eu estou mostrando. Pega, fecha aqui, Bé, fecha aqui, bacana. Estou fechando aqui, mostrando para vocês. Isso aqui é uma folha, chamadas folhas filiformes. Elas são assim, fininhas, justamente para aguentar as geadas, para aguentar as drásticas variações de temperatura. E assim a planta não morrer, não desidratar. Está tranquilo? Isso aqui, então, seria um pinheiro clássico de uma floresta de conífera ou uma taiga. Segundo os pesquisadores, é o maior bioma do planeta. Como fauna, é comum ali lobos, alguns ursos, alguns felinos, algumas lebres. Esses animais que ora no período de gelo, porque a taiga sofre o de gelo no verão. É um período muito curto, mas acontece, formam-se lagoas temporárias. Nesse de gelo, alguns animais que são brancos ficam mais da cor do solo, né? Ficam camuflados da cor do... que nem as lebres da neve, ficam da cor do solo. E depois, na época de inverno pesado de novo, já ficam branquinhas. Isso acontece com alguns animais. Tudo bem? Tranquilo? Depois, já descendo, né? No meio dos Estados Unidos, é uma região onde eu vou falar agora do bioma da floresta temperada. Existem quatro estações bem definidas. Inclusive, dá para adivinhar o dia que vai acabar uma primavera, por exemplo, começar um outono ou acabar um outono e começar um inverno. Já dá mais ou menos quatro meses para cada uma delas. E a cada estação, a vida se renova e a vida se especializa. Então, temos um período de intenso inverno, com neve, com tudo que tem direito. As árvores praticamente estão nuas, despidas, né? Porque essa floresta, ela se caracteriza por ser uma floresta decidua. Ou seja, as plantas perdem suas folhas numa estação anterior, que é o outono. Então, outono, as folhas caem, folhas caducas, né? Caem, depois entra o inverno rigoroso com neve. Os animais também entram em inbernação, como o caso dos ursos. Depois vem um período de primavera, onde acontece a floração maravilhosa, né? É também um período para os americanos de grande problema, porque acontecem muitas alergias nessa estação, por causa do pólen. E depois vem o inverno, perdão, vem um verão legal, né? Onde as pessoas e os animais aproveitam bastante. Tudo bem? E aí vai voltar de novo ao outono e vai começar o inverno e assim vai sucessivamente. Como animais dessa floresta, que todo mundo já deve ter visto, porque os filmes americanos mostram demais, né? As florestas temperadas, que são as florestas de bosque. Quando as pessoas andam no meio dela, não tem um cipó, não tem nada. São florestas com muitas folhas no chão, né? Bonita de ver. Os animais que habitam essa região são esquilos, urso pardo, urso negro, lobos, entre outros animais. Descendo mais um pouco, já chegando ali na linha do Equador, temos as florestas tropicais. Elas margeiam toda a linha do Equador. Entre os dois trópicos fica ali o Equador e aí tem a floresta tropical. São os ambientes mais bonitos do planeta. É onde estão as florestas, como a Amazônia, as florestas de grande intensidade vegetal. E também a maior biodiversidade do planeta. Tu tem que lembrar pelo menos disso. Floresta tropical é igual à biodiversidade alta, em qualquer lugar do planeta. E as maiores florestas estão no Brasil, destacadamente a Amazônia. Floresta perene, floresta clímax, árvores de bastante envergadura, com cerca de 40 metros de altura. Mas também tem florestas com árvores um pouco mais baixas, como por exemplo a Mata Atlântica, citando o exemplo de uma floresta tropical mais amena. Entre os animais, entre a fauna, estão felinos, animais do solo, como tatus, pacas, etc. Bem típico de uma floresta tropical. Nessa região, os índices pluviométricos são altíssimos. Aliás, essa é uma das principais características das florestas tropicais. Tanto que as florestas tropicais também podem ser chamadas carinhosamente de florestas pluviais. Não esquece disso. Muita chuva nas florestas tropicais. Em algumas regiões do planeta existem os campos. Que são regiões abertas, com vegetação do tipo gramíneas ou arbustiva, ou com árvores aqui, outra ali, chamada de vegetação esparsa. Dos quais se destacam, por exemplo, o Cerrado Brasileiro, as savanas africanas, os pampas gaúchos, as estepes russas, as pradarias americanas. Todas essas regiões, entre outras, são regiões campais. Descampados, né? Tranquilo? O clima é quente e úmido, e o índice pluviométrico é bem menor do que uma floresta tropical. Mas não chega a ser tão radical como um deserto. Tudo bem? Isso faz com que, tendo menos chuva e os climas extremamente secos, a vegetação não consiga se formar com o bioma que a gente viu ainda agora, a tropical. Tá legal? Mas uma característica é que os campos, apesar de tudo, de um modo geral, têm solo fértil. Então, realmente, o clima é que é o grande fator que atrapalha o desenvolvimento de uma floresta clímax como a tropical. Um outro bioma, o mais radical dos biomas a nível climatológico, para a vida, é o deserto. Estas regiões apresentam baixíssimo índice pluviométrico. É tão radical que no deserto chegam a existir anos, muitos anos, sem chuva. E quando cai uma chuvinha de nada, os vegetais que estão ali presentes, os animais, a aproveitam como nunca. Só para se localizar, aqui está o Brasil, né? América. E agora eu vou te mostrar. Na América, realmente, existem algumas regiões desérticas. Na Amazônia, está acontecendo um processo de desertificação. Mas os desertos, realmente, existem aqui, no continente africano, alguns aqui no continente asiático, mas todos eles sofrem influência da linha do Equador. São bolsões de baixo índice pluviométrico, onde a vegetação não consegue se estabelecer, a não ser alguns tipos de vegetais. E falando neles, uma das floras típicas são as plantas xerófitas, das quais as mais famosas são os cactos, né? Aqui nós temos dois tipos de cactos ornamentais, mas que servem. Eles são, os espinhos que estão aqui presentes, vocês vão ver na aula do Rogério, evitam que a planta desidrate. Os caules são bem recheados, né? São bem gorduchinhos. Eles estão cheios de água, né? Armazenada. E essa planta vive muitos e muitos anos sem água, tranquilamente adaptada ao ambiente de deserto. Entre os animais, répteis e alguns roedores, sem falar no camelo e os dormendários, também estão bem adaptados a esse ambiente árido, terrível, com temperaturas que podem chegar a quase 50 graus Celsius. Curiosidade. O árabe, né? Exemplo. Que está vestido com aquelas túnicas, aquelas mantas, dentro dele está muito mais fresquinho do que fora. Se ele tirar aquela manta, aquele véu todo, aquela túnica, ele vai sofrer queimaduras. Então ele prefere suar um pouquinho, mas estar mais protegido. A temperatura dentro da roupa dele está mais próxima da temperatura do corpo dele do que a do meio externo. Não tenha pena, porque eles estão muito bem adaptados. Agora vamos falar um pouquinho dos biomas brasileiros, que você já viu na geografia e já viu falando aqui dos biomas terrestres, de um modo geral. Vamos começar falando do nosso mais famoso ambiente, que é a floresta equatorial amazônica, localizada na região norte. Maior biodiversidade do Brasil, riquíssima em aves e insetos, em felinos, em roedores. O solo da Amazônia é pobre, na sua origem, porém se mantém rico, rico em humus, devido à queda das folhas e galhos e mortes de animais e à decomposição. Então o humus mantém a floresta viva. E a chuva, a umidade muito alta, faz com que essa decomposição aconteça mais rapidamente e aí as plantas consigam realizar seus ciclos biológicos. Só que a Amazônia, devido à agricultura, está sofrendo devastação. E aí, sem o humus, sem o próprio ciclo biológico, a camada vegetal não se estabelece e está acontecendo, então, lastimavelmente, um processo de desertificação. Já existem quilômetros de solos arenosos em plena Amazônia. Outra característica são os rios. A Amazônia é uma das regiões do planeta, do globo, mais irrigada. Temos um outro tipo de bioma tropical, que é a Mata Atlântica, que margeia toda a costa brasileira. E essa Mata Atlântica é um pouco parecida com a Amazônia. Só que a Amazônia é uma planície, enquanto que a floresta atlântica se guarda, se cria, em cima de serras. Quem nunca foi numa serra maravilhosa? Então, a serra, um relevo muito acentuado, um planalto, isso caracteriza a floresta de Mata Atlântica. Uma das características mais importantes é a grande extinção de animais. E aí a gente pode chegar ali mais no centro-oeste e ver o Pantanal, talvez um dos biomas mais queridos pelos brasileiros, porque é onde tem bastante animais conhecidos, e ainda um ambiente um pouco preservado, de um modo geral, vamos dizer assim, e bastante silvestre. Pantanal tem período de alagamento, existe aqui uma região de alagados, cheio de lagoas aqui, cheio de ambientes. Esses ambientes aqui são, alguns deles são salgados, e ainda é um mistério para a ciência. Vegetação que margeia ora campos, gramíneas e tal, e ora árvores. E aqui, então, tem uma das maiores biodiversidades de animais como aves, répteis, etc, etc, etc. Um outro tipo de bioma é o cerrado, preso ali entre a Mata Atlântica e o Pantanal. É famoso pelos seus animais, né? O lobo-guará, exemplo, o tamanduá-bandeira. Também tem muitas gramíneas, árvores, arbustos espalhados, que está sendo descoberto pela agricultura, porque tem um solo bastante fértil. É hoje um dos biomas de maior produção econômica a nível nacional. Então, muita lavoura, muita pecuária, porque apesar do clima seco e bastante quente, mas é um clima, é uma região, perdão, de solo fértil. Existe um outro bioma, que é a caatinga, que é um pouco parecido com o cerrado, mas é bem mais radical a nível climático. A caatinga se caracteriza por chuvas ausentes em grande quantidade de tempo, ou seja, praticamente não chove na caatinga. E ela está localizada ali no Nordeste, no sertão nordestino. E a característica principal é a sua vegetação, justamente. Ou seja, alguns cactos, as plantas xerófitas, né? Que estão adaptadas à baixa quantidade de água. Então, essas plantas xerófitas são os cactos e algumas plantas típicas do Nordeste brasileiro, que perdem suas folhas durante o período de seca e quando chove, uma vez ou outra, já floresce, já produzem suas folhas, suas flores e já se reproduzem e depois perdem de novo tudo isso. Então, quando você chega na caatinga, a impressão que você tem é que a floresta está morta. Mas não. Ela está em processo de adormecência e assim que chover, ela flora novamente. Tranquilo? Entre os animais da caatinga estão alguns répteis, alguns roedores, insetos, típico de um ambiente árido. Podemos dizer que a caatinga é o nosso deserto brasileiro, ou seja, o mais próximo do que pode ser um deserto. Indo para o sul, temos a Mata das Araucárias, que tem esse nome porque existe ali, ou existia pelo menos, né? Uma vegetação rica ou típica em pinheiros do Paraná, que já está em extinção. Como animais presentes nessa região, muitos esquilos, roedores e aves. E mais ao sul, que são os pampas gaúchos, de regiões de campanha, né, abertas, né, no sudoeste do Rio Grande do Sul, áreas enormes de gramíneas que servem muito, que são muito importantes para a pecuária e que de vez em quando aparece um arbusto aqui e outro lá. Tudo bem? Esses seriam os principais biomas brasileiros inseridos dentro dos biomas terrestres, que são os epinociclos. Como dica de estudos, nada melhor do que assistir a bons filmes. Sugiro o Segredo do Abismo, para ver a variação do ambiente aquático, né, da lâmina da água até a região abissal. O Fetiço de Áquila, para você poder ver as florestas coníferas e a temperada, os bosques. Existem séries muito interessantes do Jacques Cousteau sobre o fundo do mar ou sobre a Amazônia. E eu te recomendo, porque aí você vai ter uma ideia mais aprofundada do nosso assunto de hoje.